Boa noite, estamos no ar e no episódio de hoje você vai rever as ações da divisão policial mais temida pela bandidagem em São Paulo, a Rota. O programa hoje está imperdível. Os sorteios do Festival de Prêmios Realizando Sonhos aqui na RedeTV não param. E você precisa continuar assinando o RedeTV Plus para concorrer a prêmios incríveis investindo menos de R$ 0,75 por dia. Todas as segundas sai um notebook no Atarde é Sua e de terça a sexta no Alerta Nacional. Aos sábados no Mega Senha você pode ganhar uma viagem no valor de R$ 8 mil. E todo domingo no Encrenca sai um HB20 Zerim. E tá achando que acabou? No final da promoção você pode ser o grande vencedor de uma Mercedes C180. Então corre, se já é assinante, continue investindo. E caso ainda não seja, acesse agora a redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito. E se for cliente da caixa, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Dá uma olhada neste recado. Em que lugar do mundo você estacionaria na sua garagem uma Mercedes como essa? Uma classe C 180 investindo menos de R$ 0,75 por dia. Se você ainda não sabe, eu vou te contar. É no Festival de Prêmios Realizando Sonhos. É isso mesmo. Essa máquina, que custa quase R$ 200 mil, pode ir direto para a sua casa pelo custo de algumas balinhas. Você já imaginou você recebendo esse presentão em casa? Demais, né? Mas para isso você precisa assinar o RedeTV Plus. Enquanto você assina aí, vamos conhecer um pouco mais desse carrão? A Mercedes tem potência extra no momento da aceleração e maior eficiência na troca de marchas. Ela tem também faróis full LED, um design elegante, um super volante multifuncional em couro e tantas outras qualidades. Não vai perder, né? Assine já e deixe a sorte entrar na sua casa. Veja as ações que vamos mostrar neste sábado. Zona oeste da capital. E lá pelo local consta que o indivíduo faz o tráfico de droga pelo local. E vai estourar o fechado para você. Você está pagando porque você fez. Eu vi que você está o café. Gente, eu não estou acreditando que você fez isso de novo, caramba. Vai começar a ramenar as ideias? Você não é homem? E aí, você vai trocar ideia ou vai ficar segurando esse refrão? E até que hora, moleque? Conchento do caramba. Minha rota é de cacá com a cara. O Operação de Risco volta em instantes. Até já. Negar um crime para policiais da Rota nem sempre é uma boa ideia para escapar da cadeia. Nessa ação, o malandro que já tem passagem pela polícia tentou se livrar do flagrante, mas algo deu errado. Esse é o especial Rota no Operação de Risco. É hora de ação. Nós estamos deslocando até a área do 16º Batalhão, zona oeste da capital. E lá pelo local consta que o indivíduo de Alcunha Vavá faz o tráfico de droga pelo local. Esse indivíduo, segundo informações, também possui arma de fogo. Nós estamos indo lá para averiguar essa denúncia. A equipe se desloca rapidamente para o possível endereço do alvo. Aqui dentro, aqui, lado esquerdo. É, aqui é 224. E correu dentro da vieira, aqui. 240, não é só se era na rua, aqui os caras. 240 é essa casa cinza ali. 220, hein? Não, aqui mesmo, aqui mesmo. 240 aí mesmo. É aqui mesmo, XR Vermelho. É uma foto, pô. O rapaz é parado para averiguação. Foi preso quantas vezes, né? Na tendência. Foi bem? No que que você foi? No 5-7. No 5-7, quanto tempo faz? Faz em 2015. 2015? Entendi. Você já trabalha no tráfico aqui desde quando? Então, também. Presta atenção, meu. Você conversou comigo ali agora. Vai começar a ramelar nas ideias? Você não é homem? Você vai voltar atrás na sua palavra? Não é, senhor. Então, você está trabalhando no tráfico por quê? E desde quando? Troca ideia, mano. Fala que é para se adiantar. Você está com os problemas. Você não falou para mim? Você está com os problemas. Uma semana você trabalhando no tráfico, certo? Entendeu, mano? É assim que dá a letra de homem, mano. Você não é moleque, mano. Você está com os problemas aí com a sua mulher que está grávida, o caramba, que você falou para mim? Entendeu, mano? É isso aí que você tem que trocar ideia, mano. É de homem, mano. Não tem molecagem aqui. Entendeu? Certo? As buscas agora são pelo entorpecente. Vamos dar uma olhada aqui, mano. Ele falou que a gente buscava a letra de água. Beleza. Vem, vamos lá. Vem, vamos lá. Vem, vamos lá. Várias cargas de drogas estavam escondidas na parede de uma viela. Sargento, uma boa quantidade. É uma quantidade razoável, né? Assim, uma apreensão típica mesmo do... de local, do ponto de tráfico e de movimento até considerável. Geralmente... Legal, pô, fechou. Geralmente a estratégia é não ficar em cima, né? Deixar escondido por perto. Eles abandonam em algum local próximo, um local irmão. Geralmente a população, eles ameaçam os moradores locais, que geralmente são pessoas de bem. E, através da intimidação, escondem até às vezes, muitas vezes, até nas casas de pessoas de bem. Graças a Deus aí, mais um trabalho aí. A gente logrou êxito aí. Parabéns para a polícia militar. Tirando o marginal aí do leito da sociedade aí. Esses que tanto assombra os moradores de bem da região. Quis, então, levantar o dinheiro, bater o desespero e tava dando um tramo pra isso aí, certo, mano? É isso mesmo? Entendi, mano. Tá bom, mano. Sua família ali, eu vi ali, seu pessoal. Ele voa o seguinte, mano. Você tá quantos anos agora? 20 mil. Esse documento tá onde? Tá na casa da minha mãe. Sua mãe? Maior você foi pra delegacia alguma vez? Tinha. Quantas vezes? Dois. No quê? No tráfico, parece. No tráfico, quando que foi? E quando que foi isso aí? Foi em 2016. 2016? Sim. Tá bom. E 2016, aí você saiu quando? Em 2016. Em 2016 mesmo você saiu, e a segunda foi no quê? Foi em 1980. 180 do quê? Do carro, do celular. Que carro que era? Do *** branco. Você que pegou o carro? Foi. É, entendi. Pegou com a peça, tava armado no dia? Não, não, não. Pega a sapo. Pega a sapo? O que que era? De quadrado ou de revólver? De plástico. Mais de plástico. Era uma quadrada ou um revólver? Uma quadrada. É, uma quadrada? De plástico. De plástico. Aí você pegou a vítima, tava você, mas quem do dia? Eu, a mina, sim. Você e a mina? Você e a mina roubou no dia? A mina caiu também ou não? Só você? Caiu os dois. Beleza, e nesse B.O. de 57, você pegou quanto? Não peguei nada, só peguei o carro, não. Você não foi preso no dia? Não, foi no dia menor. Ah, foi menor. Entendi. 180 foi depois, só. 180 foi depois. Foi depois, maior. Porque aí foi no carro? Isso. Também, que outro? Que carro que era? O ***. Aí que você roubou? Isso, de menor um ***. Você roubou também? Entendi, mano. Tá bom. Você puxou cadê onde? No Belém 2. Belém 2, todas as vezes? Não, eu puxei na Febem. Tá na Febem, lá no Piratininga, não? Na Leopoldina. Na Leopoldina? Isso. Tá bom, mano. Beleza, tá ligado? Você vai ser preso no tráfico, certo? Tá trabalhando no tráfico, você sabe disso, né, mano? A gente tem que contar droga, então você tá sendo preso a partir de agora, beleza, mano? Firmeza? Entendi. Tá ciente, né? Entendi. Você tá ciente? Sim. Então, beleza, então. Falou, mano. Pode hoje, irmã, Elis. Tira de consta. A irmã tenta consolar o preso. Tá bom, senhora? Pode ir. Dá licença, senhora. Dá licença pra gente aí, tá bom? Vem pra cá, moça. Por favor, vem aqui. Fique com Deus, tá? Eu sei que é difícil, vem aqui. Faz favor. Não choro não, fica com Deus, tá? Tá bom, moça. Você tá pagando porque você fez. Eu vi o que você tava fazendo. Eu te falei essa semana, não foi? Eu não te mandei mensagem essa semana? Toma cuidado, eu vi você só pele e osso. Não foi o que eu te falei? Não falei pra você? Não falei pra você lá na casa, lá em cima? Você tá fazendo alguma coisa de errado. Você bate o pé e fala, não fiz. Falei, você tá, eu te conheço. Eu cuidei de você, eu morei com você não sei quanto tempo. E foi. Tá bom, minha senhora. Pode ir. Faz, por favor. Tá? Dá licença, senhora. Com Deus. Vem cá. Faz só, por favor. Vem pra cá, senhora. É triste, eu sei que você é uma pessoa de bem, que você luta. É, não é por ele, não. Eu sei, é pela sua mãe, eu vi. Eu fiz por ele, tantas coisas. E dá pra ver que vocês são pessoas de bem, que ele tem uma família boa. Não foi falta de saber bem criado, não. Nós somos em seis. Infelizmente, a gente sabe. Nós somos em seis. Eu sei. Somos em seis, irmão, é só ele. Tá bom. É só ele. Infelizmente, é assim. Pede a Deus. Ele pode mudar, tá bom? Fica com Deus, eu. Tô de bom, cuida da sua mãe, tá? Você não deveria ter que ir aqui, não? Posso acompanhar a vida? Pode. Daqui a pouco a gente ir, quando a gente só vai definir ele, eu te aviso, tá bom? Hã? Na hora que eu definir pra onde vai, eu te aviso. Mas provavelmente o 89, tá bom? Você não vai sair agora, não? Não, ainda não. Você me avisa? Aviso. Mas e as drogas que pegaram com ele? Já tá, já tá recolhida aqui, a droga que já foi recolhida. É muita droga? É, eu tô com a quantidade de kit, né, de vender, né? Eu não sei, moço. É, então é, eu não sei, as porções. É droga que de quem tá vendendo, né? Ele tá, né? Ele confessou pra mim, ele tá. Tá bom? Sempre pior pros familiares, mas o rapaz confessou o crime, né? Sim, exatamente. Então, eu vejo aí a própria equipe aí, até vocês tiveram a possibilidade de verificar aí que até a irmã dele disse que já viu ele na prática, né? Infelizmente é isso aí. Muitas vezes, nem sempre o familiar do marginal é uma pessoa que é do mal. No caso aí, vocês puderam ver que é uma pessoa de bem, que luta, porém, infelizmente, tá com o irmão perdido aí pro crime. Agora foi, ele, esse indivíduo, já havia uma denúncia que ele tava na prática do tráfico no local. Ele foi lograr a duezinha abordá-lo aqui, ele apontou onde tava a droga e agora ele vai ser conduzido ao distrito policial, provavelmente ser indiciado no tráfico de drogas. Você já tá sabendo dos prêmios inacreditáveis do Festival de Prêmios Realizando Sonhos, certo? Tem desde notebooks, viagens e até uma Mercedes, são muitos prêmios. E se eu disser que tem uma forma de você duplicar ou até triplicar suas chances de ganhar, então faz assim. Abre agora a câmera do seu celular e aponte para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, porque você vai ganhar 300 pontos. Mas corre, porque ele fica na tela por somente 5 minutinhos. Conforme você acumula pontos, vai aumentando suas chances de ganhar. Quando você pegar mil pontos, você ganha um bilhete extra para participar dos sorteios. E durante a semana, você tem a chance de acumular até 3 mil pontos em nossa programação, ou seja, triplicar as suas chances. A hora é agora. Pegue os seus pontos e participe. Mas olha, isso só vale para quem é assinante do RedeTV+. Hoje nós vamos patrulhar a região da 2ª CIA do 38º Batalhão, mas no deslocamento a gente já vai tentando realizar alguma prisão aí. Vamos direcionar aqui para a 1ª CIA do 8º, que é o caminho do batalhão onde nós estamos escalados hoje. E já vamos incursionar para uma comunidade aqui da região. Diamante Preto. Comunidade Diamante Preto. Esse rapaz é parado para averiguação. Como é que está essa sua situação por justiça? Então, o senhor está atirando a UIP agora, só que aí por causa do corona liberou, né? Você saiu quando, Belão? Saiu no dia 22. Você está do que na rua? Então, agora eu estou... Não, a SC Social liga, né? Pergunta. Ah, tranquilo. Pegou? Vai lá? Está com a sua? Vai lá? Está lá em casa. Está lá em casa. Não, aí aí quando eu voltar o coronavírus, ou passar o coronavírus, eu tenho que ir lá no fórum, aí eu só tenho que anotar, passar, assinar lá com o juiz. Só isso? Só? Mais nada? É, eu vou tirar a senha. Estou quebrado de senha. Então, o motivo já no nosso atacado? No nosso... Você está de L.A. na rua? Não, não é L.A. não. Não, assim, é uma medida que a assistência social só liga para você na sua casa, pergunta esse negócio, tudo isso. Devido ao coronavírus, é isso? O que você tem no bolso? O papel, seu senhor. Tira o que você tem no bolso e segura na mão. Mais alguma coisa, me disse? Isso. O que é esse papel? Não, estava aqui no chat. A gente não disse. Mais alguma coisa? Não, não. Segura o boneco com a mão para trás. Os flagrantes começam a aparecer. O abordado tinha uma folha de contabilidade do tráfico no bolso. Vendo que a casa caiu, ele decide colaborar e leva os policiais até o endereço dele. Presta atenção. No caso aqui, olha. Agora, agora mesmo, senhor? Não. Qual que foi o turno que você fez? Nenhum, senhor. Você viu, eu não estou com nada, senhor. Olha, presta atenção. Só peguei o papel aí. Presta atenção. Não faz isso, hein? Não faz isso. Não faz isso. O abordado, ele estava com anotações de tráfico de drogas, né? No bolso. E ele viu a nossa presença, soube da nossa presença aqui na comunidade. Ele guardou a droga atrás de um entulho e estava com anotação. Isso gerou uma série de questionamentos, né? E agora ele passou a afirmar que faz o tráfico de drogas aqui no bairro e disse onde a droga está escondida. Vamos localizá-la agora. Tem uma puxadizinha aqui, ó. Pelo que nós percebemos aqui, tem uma quantidade de maconha e, a princípio, cocaína. Nosso perfume também. Vamos ver o que tem mais aqui, ó. Maconha. Policial, essa estratégia é bem característica do tráfico de drogas. É. Essa é uma estratégia aqui dessa região. O menor de idade fica com uma quantidade relativamente pequena de droga, né? E vai fazendo comércio aqui na região. A gente só localizou a droga, né? Não encontramos dinheiro. Mas eu vou dar mais uma olhada aqui e ver se tem mais alguma coisa. Talvez por ele ter ganhado uma liberdade provisória por conta da pandemia, ele está achando que se ele voltar para a cadeia, ele sai de novo. É, pode ser... Eles usam de várias estratégias aí, né? Para se manter na rua. Mas é um jovem, né? Vamos ver como vai ficar a situação dele. Deixa eu dar mais uma procurada aqui. É isso aí, meu amigo. Vamos voltar lá, dar ciência para a mãe dele do crime que ele estava cometendo e conduzir ao DP. Quanto tempo você estava vendendo droga ali? Tem aqui, 10 reais mesmo. Tem uns poucos dias, senhor. Quantos dias? São poucos dias? Uns sete dias. Sete dias você estava vendendo droga ali? Quanto você recebeu por dia lá no ano? Duzentos reais, senhor. Duzentos por dia? Por turno ou por dia inteiro você fica? Por turno. Isso aqui é haxixe? É. O senhor Felipe foi abordado, estava com anotações do tráfico, questionamos ele quanto à anotação. Ele disse que no primeiro momento ele negou quanto ao tráfico de drogas, mas acabou por afirmar aqui que estava fazendo a venda de drogas ali na via lá ao lado, né? Ele indicou o local onde ele guardou a droga. Eu fui lá, busquei a droga e mostrei para ele. Ele acabou por afirmar aqui para nós e para o nosso colega aqui que faz o comércio aqui há cerca de sete dias e ganha duzentos reais. Nós vamos conduzir o filho da senhora para o DP da região, se eu não me engano é o 30 DP aqui no Tatuapé. Se a senhora quiser, né? De novo, p***a. Em condições a gente conduz a senhora também. Tá bom? Não, é necessário ir, eu preciso ir, porque eu deixava ele ir. Não, é melhor que a senhora vá. Se a senhora não quiser ir agora, a senhora pode ir depois. Mas é necessário que a senhora vá. Mas só tem um contato telefônico? Põe o grau. Gente, eu não estou acreditando que você fez isso de novo, caramba. Eu não estou acreditando. Acho que o Romando Metel está sentado na cabeça dele aí agora. Para ele ficar aí, aí, ó, já aí nesse chão. Ele não precisa disso. Esse idiota do caramba. Põe, põe. Levanta lá. Tá, vamos virar. Vira. Tem mais alguma coisa? Os bols, c***o, caramba. Porque já vai eu de novo para a delegacia, hein, idiota do caramba. Você precisa disso, infeliz? Você pode deixar na moto? Pode, deixa com sua mãe. Pode deixar na moto aqui? A senhora, a senhora leva. Não, então é melhor levar. Eu acho que o caramba é fruto do caramba. Nojento do caramba. Minha honra tem quebrar a tua cara. Ele acha bonito isso aí, ó. Ele tá achando bonito, esse idiota. Acabou de vir da bela fundação. Trouxa do caramba. Minha honra tem que dar uma cacetada na sua cabeça para você ver. Sou idiota. Para você ver os 200 reais na sua cara. Para quê que você quer 200 reais, nojento? Deixa eu te fazer um convite para interagir com as nossas redes sociais. Tire agora uma fotografia. Pega o seu celular. Tira uma foto, uma selfie assistindo o programa agora. Envia para as nossas redes sociais. Porque toda semana eu posto duas fotos aqui no nosso telão. Essa semana eu escolhi a foto enviada pelo Daniel Israel. Diretor Eduardo, põe no telão. Olha o Daniel aí. E ele escreveu. Eu assisto sempre a Operação de Risco. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado, Danilo, pela sua audiência. E a segunda foto foi enviada pela Isa Machado. Olha a Isa aí. Ela escreveu. Não perca nunca o programa, Lordelo. É o melhor reality policial da TV brasileira. Você tem razão, Isa. E olha, aproveita, hein? Tira a fotografia agora. Envia para as nossas redes sociais. E quem sabe semana que vem é você que vai estar no nosso telão. Uma denúncia de tráfico de drogas. Onde o indivíduo armazena drogas. E faz a distribuição aos pontos de venda. Conhecida como biqueira. E lá também funciona a contabilidade, né? Eles arrecadam os valores dessa biqueira. Faz a contabilidade e a distribuição. Aqui é o local, policial. Aqui é o local. Entra para dentro. Entra para dentro. Entra para dentro. Posso entrar aqui na sua casa? Na minha casa, pode. Posso? Posso entrar ali sim. Você acompanha a gente aqui? Traz essa casa aqui do fundo, que você não tem conhecimento? É, porque eu não. Tem mais que eu tenho credente que eu vou... Isso é credente aqui, né? É, e aqui. Aí eu, meu filho... Seu filho e seu marido. Tá bom. Tá bom. A gente vai averiguar aqui no fundo. A gente vai averiguar aqui. É, lá no fundo tem outra... Tem outra influência, né? Então, tem uma casa. Tá bom. A gente vai averiguar lá no fundo. Então não tem nenhum aqui não, né? Aqui não. Tá bom. Nem sei, criatado. Não é isso. Os policiais da Rota focam nas informações levantadas pelo Serviço de Inteligência. Aqui que... Aonde que... Aqui? Cadê ele? Cadê ele? Ó, foi ele que correu aqui? Hã? Não sei. Ele faz o que da vida? Pode levantar. No momento ele não tá fazendo nada. Não tá fazendo nada? E vocês sobrevivem do quê? Qual que é o sustento de vocês? Ele tava recebendo seguros no emprego. Ele fazia o que antes? Mas ele era alcanador de quem? Qual o seu nome? O... Aqui, tá? O... Por favor. Por enquanto ainda não tá autorizado a mexer no celular, não. Quem que tá te ligando aqui? Desbloqueia aí pra mim, por favor. Posso dar uma olhada? Posso? Quem que tá te ligando aqui? Não sei. Eu vou colocar no VivaVoz e você fala com ele. Fala pra ele vir aqui. Fala pra ele vir aqui. Alô. Fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Tá bom, espera. Fica no VivaVoz. Fica no VivaVoz. Fica no VivaVoz. Fica aí. Eu tô tremendo. Fica no VivaVoz. E fala de tráfico de drogas. O que que ele tá fazendo? Agora no momento ele não tá fazendo nada. Ele tá nesse segurozinho. Você já teve algum problema com a justiça? Nunca. Você já foi presa? Nunca. Você faz o que, Laleida? Nada. Eu tô sembrada. Tô grávida. Tava trabalhando... Então tá bom. Se você guarda alguma coisa errada aqui, é melhor já avisar. Já avisa pra gente. A casa inteira, tá? Se você guarda alguma coisa errada, se o seu marido guarda, se você sabe de guardar as coisas aqui, ó. Pode olhar, não tem nada. Nós temos denúncia, tá bem? Nós temos denúncia. Então a gente precisa de guardar a casa, tá bom? O como que você deixou esse aqui, né? Tá bom. Você tem conhecimento de alguma coisa que ele possa guardar? Não, não. Não? Pode olhar tudo como você quiser. Começa uma varredura por toda a casa. Viu? Dinheiro aqui, senhor Antipo. Policial, o que foi localizado aí? Dinheiro. Aparentemente aqui. Uma contabilidade proveniente aqui do tráfico de drogas. Traz pra cá, ô sargento Dero. Traz a gaveta pra cá, vamos ver se... Vou trazer a gaveta. Isso. Já vou... Deixa. Leva a gaveta. Tem muita contabilidade aí. Qual o seu nome? Qual o seu nome? O seu nome. Você tem conhecimento disso aqui, ó? Esses valores que foram encontrados? Essas anotações. Então aqui, ó. É uma denúncia que versa de tráfico de drogas. Os policiais aqui... Não. Você, a partir do momento, precisa explicar a procedência desse valor. O pessoal tá fazendo a busca aqui na sua residência, o qual você autorizou a nossa entrada. Mostramos o teor da denúncia pra você. E já foi encontrado aqui um valor aqui de várias notas trocadas. vai ser contabilizado. Os policiais já encontraram aqui, ó. Contabilidade, né? De... Possivelmente de drogas. Os policiais prosseguem na... na prática aqui de tráfico de drogas. Tudo isso aqui já é um indício que é uma... uma central aqui de contabilidade e de distribuição de drogas. Os policiais ainda seguem na... na listoria pra ver se encontra mais valores, contabilidade e até mesmo drogas. Esse dinheiro aqui é seu? Não, não é meu. Tá na sua casa e você não sabe de onde que vem esse dinheiro? As buscas continuam. Toma em droga, hein? Aí. Tá muito salido. O que foi esse aí? O que foi localizado? Que droga que é essa? Isso aqui aparentemente é o... canábio estativo, né? A maconha, né? Já pronta pra... pra embalar e pra venda. Grande quantidade, né, policial? Pode trazer pra cá também. Oi, senhor, tu fez? Oi. Mais drogas aqui. Mais drogas? Mais drogas? O policial é o quanto mais mexe, mais acha aí, né, policial? Prontativo, ó. Mais drogas aqui. Embalada. Pode trazer pra cá. Aqui, provavelmente, aqui, ó. Aí tá pronta pra ser colocada em pequenos embalagens pra ser servido nos fogos de trato. Tira por baixo, né? Mais drogas? Procura, porque pode ter mais também. Traz pra cá. Pega ali, ó. Tá lembrando, ó. Aqui, ó. Contar o condicionado. Não tava aqui, poxa. Como desapareceu aqui? Isso não tava aqui, não. Então você acha o quê? Que a polícia, dinheiro, contabilidade, drogas foi encontrado. Tá materializado aqui. Contabilidade, valor e drogas aqui pronta para ser distribuídas. O que é isso aqui? A alimentação de um bebido. E a dela, tá? Então aqui é a denúncia de nona é o que tá na denúncia. Porém, a gente pode perceber aqui, mesmo ela sendo a esposa dele, dorme aqui com ele, seria impossível uma dona de casa que limpa, faz o serviço de casa, como ela falou, que é doméstica, faz o serviço de casa, limpa a casa e não ter conhecimento que dentro das gavetas da cozinha e dentro do forno tinha grande quantidade de drogas, valores altíssimo, trocado e contabilidade. Então, por esse motivo, ela tá sendo, tá sendo dado voz de prisão pra ela pelo crime de tráfico de drogas. Você acompanha a gente? Por favor. Coloca a mão pra trás, tá? Não é nem pra sua segurança. Boa noite, Nordelo. A ocorrência se deu através de disque denúncia, via 181 e pela base da rota de tráfico de drogas. Chegamos no local, o denunciado não se encontrava, encontramos a esposa dele e no local foi encontrada grande quantidade de drogas, dinheiro e contabilidade. a ocorrência foi conduzida ao 101 DP, onde a indiciada permaneceu à disposição da justiça pelo cometimento do crime de tráfico de drogas. A rota foi bater na porta de um bandido procurado pela justiça. Ao chegar na residência, os PMs foram informados que o alvo não estava em casa. Nesse momento, eles deram um prazo para o criminoso se entregar. Veja como terminou esse caso. Agora nós vamos fazer um patrulhamento no extremo leste, mas antes vamos fazer uma verificação de um mandado de prisão na região ali de Sapopemba. Os policiais da rota encontram a casa do procurado. A esposa do alvo recebe a equipe. Então, o juiz mandou trazer uma procuração para ele. Se ele não comparecer, ele vai expedir um mandado de prisão contra a pessoa dele. E esse mandado de prisão foi fechado, porque como ele deu o endereço aqui, tem que ser localizado pelo endereço que ele passou para a justiça. E nós estamos em posse desse mandado aí. que ele entrou em contato lá na deficiência, não lembro o nome lá no carro fora, estava em recesso, uma coisa assim. justamente. Então, a gente tem que entrar em contato com ele, porque senão o juiz faz o que? Acaba inscrito de mandar de prisão para ele ficar no regime fechado. e vai piorar a vida dele. Por isso que a gente precisa ter o acesso rápido. Nós viemos na casa, não é do fechinho nosso e no endereço do serviço, né? Mas como a gente sabe que é um delito pequeno para se for uma receptação, né? Alguma coisa assim, então a gente vai fazer o que? A gente precisa do endereço para a gente ir lá para ver ele, para apresentar ele para o que? O juiz deixar ele na função que ele está nesse semiaberto aí, para ele estar trabalhando, porque senão vai ficar no regime fechado. O juiz entende o que? Que é um dólar dele tentar fugir ou liberar a justiça, entendeu? O indivíduo foi localizado dentro da residência, segundo a informação da mãe e da esposa, ele está trabalhando no local em Santo André, a gente vai tentar um contato com ele. O foragido é chamado pelo telefone. Tudo bem? Tudo bem. O sargento Robson, tudo bem? Tudo bem. Você teve um processo anterior, não teve? Ah, ótimo. Um 180. E como está a sua situação agora? Você foi no fórum? Não, ninguém ligou, não falou mais nada, a inseritoria veio no telefone, o endereço, a sua amizade, tudo, ninguém entrou, não está conseguindo fazer nada, não. Então, você vai ter que dar um pulo com nós lá para resolver isso daí, porque senão o juiz vai mandar uma data de prisão no regime fechado para você. Tá. Parece que já foram, na realidade, já foram no endereço anterior seu, no localizado, as pessoas que foram lá relataram que você não estava, então isso aí traz o quê? Que você está tentando se desvencilhar desse processo, né, tentando se esconder. Aí que o juiz parece que localizaram esse novo endereço, aí o juiz pediu para a gente dar um pulo, porque é assim, se você não for com nós, vai estourar o fechado para você. Os policiais estabelecem um tempo para ele se entregar. O que é o melhor? Você se apresentando e mostrando a sua boa fé, né, filho? Como ele está? É, correto. Eu espero sim. Tá bom. Então o juiz aqui vai ver o quê? A boa apresentação dele, então ele já vai ficar no semiaberto, então amanhã, de dia, já está aí de novo, entendeu? Hoje ele vai para lá, vai ver isso que o delegado vai fazer, apresenta ele, aí amanhã ele já está de novo no serviço. Por isso tem que ser uma coisa rápida, Porque se for muito tarde, aí acaba não aprendendo. Aí você falou, o cara já não veio trabalhar, aí acaba complicando o serviço. Depois de alguns minutos, o homem aparece na casa. E nessa, nos problemas que você teve, você estava em quanto? Não, eu estava sozinho. Isso aí? É, isso aí foi um negócio espalhado aí, muita gente que teve aí eu não conhecia. Mas é, eu acho que é veículo, né? Veículo? Não, foi um negócio de cheque. Cheque? Aí caiu no 780. Eu estava indo trabalhar. Eu estava indo trabalhar. Então na realidade foi o seguinte, foi dois, a gente fala que é amigo, mas é inimigo, né? A gente saiu para trabalhar, aí chegaram aí no portão, né? Estou doido com a história que vendeu um carro, vendeu uma moto, aí já estava com cheque, não tinha dinheiro para depositar. E na época eu trabalhava na f***, foi uma empresa de produção cinematográfica, não é geral por isso. Eu confiei, né? Pela época e peguei e dei na pôr. Certo? Mas o que acontece hoje em dia? Hoje eu saí da sua vida, entendeu? Então eu servo a Deus. Então o que acontece nessa vida quando a gente está na vida errada? Se você delata um amigo, entendeu? O crime ele te cobra. Se você foge, a família da gente é punida. Então eu tenho mulher, eu tenho mãe, eu tenho uma responsabilidade muito grande, que além de cinco filhos, uma mãe assim, são quatro daquina e um do primeiro casamento. A mulher já fez várias cirurgias de coração. Então o que eu peguei? Fiquei na minha, guardei para mim. Porque se você fala alguma coisa, ou você morre, ou a família paga. Entendeu? Então assim, praticamente eu fui enganado de uma coisa, né? Mas deixa para lá. Eu entreguei os dois na mão de Deus, seja feita a vontade de Deus. Eu estou fazendo a minha parte, que Deus, a direção que Deus me dá, que Deus fazer na minha vida. O importante é estar com a minha consciência. Fica tranquilo. O procurado será conduzido para a delegacia. O rapaz que deveria estar atrás das grades, caminhava numa boa, pela orla da praia do litoral de São Paulo. As horas de liberdade do malandro acabaram quando ele ficou cara a cara com os boinas pretas da rota. A viatura concentra a atenção na orla da praia. Um suspeito é parado para averiguação. O abordado passa pela revista. Mostra os tatuais para mim, filho. Onde você fez os tatuais? Isso é o meu que fiz, senhor. Quando eu estava com uns 12, 13 anos. E esse aqui? Foi no mesmo tempo que eu fiz isso aqui. Você que fez também? Outro braço. Você não rouba? Não é ladrão? É, pela hora de chance. E o que você tatuou? Esse tatuagem de ladrão aí? É, foi quando eu era criança, senhor. Mas você sabia o que era, né? Na época, não sabia, não. Ah, não sabia? Satuou uns 5, 7, aí não sabia o que era. Levanta a camisa aí, filho. Tem mais tatuagem aí? Nossa, senhor. Vira as tostas. Vira as tostas. Você mora onde? Na minha vida. Vem para a nossa casa. Agora é só a minha sobra. Você estava catando latinha aqui? É. Olha as latinhas. Já tem de... O gelo das latinhas que está com ele. Sargento, o que vai ser feito agora? Nós vamos conduzir o indivíduo até a sua residência para verificar o documento dele. Que ele informa que não tem passagem e tem diversas tatuagens feitas em cadeia. Os policiais da Rota sentem que algo não está fechando na história do rapaz. Aqui? Aqui? Quanto é o seu amor aqui? Eu? Só que é a cara da avó dele aí. Como que é o nome da avó dele? Como que é o seu favor? O nome dele, qual que é? Aí, ele foi preso muitas vezes. Última vez, eu acho que ele estava preso. Eu preciso dos dados dele, cara. Ele falou que o documento está aqui? Que eu saiba não. Você sabe onde ele mora? Olha, eu ultimamente que ele estava morando com a mulher. E aí, você vai trocar ideia ou vai ficar segurando esse refrão? É até que hora, moleque? A gente está falando com o otário, meu? Como é o seu nome? É o... É, eu vou levar você para o DP para você tocar o piano lá, viu? Bacana. Só que você não está... Tem palhaço aqui, ô moleque? Tem o... Tem o seu aqui, não, meu? Fica para a minha voz, senhor. Só pedir para... Você quer causar, então? É isso, né? Então, beleza. Vamos causar, né? Falou. O jovem é um foragido. Ele recebe voz de prisão e um par de algemas. Foi constatado que o indivíduo é procurado, é fugitivo do CDP2 de Belém e agora ele vai ser conduzido da delegacia, o DP sede aqui da Praia Grande e vai ser recolhido para acabar de pagar a pena dele. Você está invadido da onde? Invadido? É. Não entendi, senhor. Você não pulou o muro? Porém, colônia. Não, igual a colônia. Sim, senhor. Faz quanto tempo? Tem quatro meses, senhor. Quatro meses você está na rua? Sim. E está fazendo o que para se adiantar? Estava pegando latinha. Pegando latinha, você não estava roubando? Sim, senhor. Lá na praia agora você não estava roubando? Não, isso aqui é o de um grato que tinha acabado de ligar a latinha. Claro. Está pegando pra casa. E o seu 5.7 foi do que? Isso aqui eu fiz na... Não, o seu 5.7, seu artigo 5.7 foi do que? Roubou de aparelho. Roubou de aparelho? O que aparelho? Celular? Sim. O que mais você roubou? Só isso. Quantos 5.7 você tem? Um só. Um só? Só porque eu fui preso. Esse foi preso. Foi condenado quanto tempo? Cinco e quatro. Cinco e quatro. Estava armado? Não fui preso? É. Não, senhor. Mas você usou arma para roubar? Não, só simula que estava armado. Foi no sábado. Sim. E essa tatuagem, você fez aonde? Isso aqui foi condenado. Isso aqui eu fiz na... O que é essa tatuagem aqui? É o nome? Não, esse é o nome que eu apaguei. O que o nome que estava escrito aí? Esse, ó. E na outra mão você tem o quê? Um demônio? Vira aí. Você fez aonde? Na cadeia isso aqui? Sim, senhor. E esse aqui, o 5.7, você fez aonde? Na cadeia também. Na cadeia também? Sim, senhor. Tem mais tatuagem, não? Você tem esse aqui do bisco. O senhor, o nome do meu filho que está aqui. O que é? Mesmo, né? Nós estávamos em patrulhamento de rota aqui pela Praia Grande, quando avistamos um indivíduo em atitude suspeita. Realizamos a abordagem. Nada de ilícito foi localizado. Porém, ao solicitar o documento do mesmo, ele não o portava. Só nos informou os seus dados. A equipe não acreditou no que ele estava nos falando. De imediato, o conduzimos à sua residência, onde em contato com seus familiares, foram nos passados os seus dados exatos. Onde foi possível a constatação que o indivíduo estava procurado pelo artigo 5.7, evadido do CDP2 de Belém. Diante de todos os fatos, conduzimos ao ODP7 da Praia Grande, onde o mesmo permaneceu à disposição da justiça. Voltamos no próximo sábado, a partir das 22h10 aqui na RedeTV. Fique agora com o programa Mega Senha, apresentado pelo meu amigo Marcelo de Carvalho. Boa noite.